O meme Eu Queria Mudar está fazendo um sucesso mundial. O meme apresenta a animação do boneco Billy, do filme Jogos Mortais, dançando ao som de uma música brasileira. A música utilizada no meme é um rap do grupo Pacificadores, que se chama Eu Queria Mudar. O clipe da música foi postado no canal do próprio grupo de rap, em 2020. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar... No meme, é visto um boneco misterioso do filme Jogos Mortais. Então, esse boneco é originário do Tumblr, e foi postado pela usuária Aina Ardebi, em 12 de agosto de 2021. A animação não está com a música Eu Queria Mudar, mas sim com outra música, chamada Jump Shot, mais conhecida como Boom Chakalaba. A usuária ainda deixou nas tags, Oi, se você está vendo isso, este é o original, eu animei isso. E alguns dias depois, exatamente em 23 de agosto, o usuário Pupdoodle publicou o vídeo da animação do Tumblr com o Billy dançando no YouTube. E foi no TikTok que o vídeo explodiu, com uma das primeiras postagens sendo feita em 24 de setembro de 2021, pelo usuário brasileiro 9raden3, utilizando a animação do boneco Billy e a música Eu Queria Mudar, recebendo mais de meio milhão de visualizações. O meme com o boneco Billy, mais a música Eu Queria Mudar, é baseado no vídeo do Urso Polar, que te avisa que dia é hoje com músicas. O rap, que na sigla em inglês significa Rhythm and Poetry, Ritmo e Poesia, surgiu na década de 70. Esse estilo de música traz, através de seus versos, a realidade social. A música Eu Queria Mudar, do grupo Pacificadores, fala através dessa música como se inicia a vida de um delinquente, e a sua vontade de mudar seu estilo de ser. O meme da animação do boneco Billy dançando ao som da música Eu Queria Mudar, se tornou viral em vários países, principalmente entre os russos, estadunidenses, falantes do espanhol e os brasileiros. É sensacional essa conexão entre países, através de um meme, que ainda leva uma música brasileira. Agora, com a grande popularidade, o meme está sendo usado em memes de reação, reagindo principalmente a situações em que algo dá errado, sendo o cenário perfeito para o meme Eu Queria Mudar. A transformação do boneco Billy de um filme de terror, em uma animação carismática dançando, ganhou o coração do público, junto com uma música de rap brasileira, que acabou se tornando a sincronia perfeita. Eu queria mudar, eu queria mudar.